É um prazer ter vocês aqui comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Alberto J. Azevedo. Eu sou especialista em segurança, trabalho com consultoria e participo de vários projetos relacionados na área de segurança. E hoje eu vim para falar com vocês a respeito de um projeto específico que eu fui convidado, eu comecei a participar no final do ano, no meio do ano passado. E como ele é um projeto muito legal e muito revolucionário, eu achei que valia a pena eu trazer esse conteúdo para vocês. O nome desse projeto chama-se User Verifiable Social Telematics. O que acontece é o seguinte. Vamos primeiro fazer uma lembrança e vamos tentar expor qual é o mundo que a gente está vivendo. Vocês se lembram quando a gente dividia o tempo em AC e DC, que é antes de Cristo e depois de Cristo? Hoje em dia a gente divide o mundo em AS e DS, que é antes do Snowden e depois do Snowden. Não que o Snowden tenha sido o primeiro cara ou a primeira pessoa a denunciar toda essa rede de espionagem, todo esse problema que a gente tem de insegurança. Muitas pessoas já fizeram antes disso, mas o Snowden conseguiu de forma contundente denunciar e fazer com que as pessoas se chocassem e começassem a prestar atenção a respeito desse assunto. E o que acontece? Quando você para para pensar em como o mundo mudou, em como as coisas são diferentes, se você analisar os desafios que a gente tem em termos de segurança de três anos, ou dois ou três anos para trás, e os desafios que a gente tem hoje, eles são muito diferentes, eles são muito... embora eles, antigamente a gente já tivesse essa preocupação, hoje a gente sabe que os desafios são mais difíceis de serem alcançados, porque a gente tem... não é uma... a gente... existe um erro muito grande em achar... a grande maioria das pessoas, quando falam em Snowden, falam em espionagem, automaticamente raciocinam em termos NSA. NSA... a NSA... não é só a NSA, não é uma única agência, a NSA só talvez seja o alvo da vez, ela é o maior paquiderme, porque ela tem... ou talvez seja a que conseguiu, no menor espaço de tempo, recolher e reunir um maior poderio, mas não é uma só. Até mesmo nas denúncias que a gente tem em relativas a essa, com o do Snowden e do Glenwood, a gente fala em termos de Five Eyes, não só a NSA, e não é Five Eyes de cinco agências, é Five Eyes de cinco países. Então, assim, só que, se você for analisar de uma maneira histórica, isso sempre existiu. Um país sempre espionou o outro, é normal que haja espionagem. O que mudou é que a espionagem ficou muito fácil de fazer para países que investiram nisso e que tem poderio para fazer. Então, o que acontece é assim, eu lembro, quantos de vocês lembram, acho que todo mundo aqui acompanhou, quando saíram as denúncias de que os Estados Unidos, a NSA, estava espionando a Dilma aqui. Quem lembra disso? Pois é, quando aconteceu isso, foi um troço interessante, porque assim, ah, e aí as pessoas ficaram revoltadas, e a Dilma deu todo aquele pitico, cancelou a viagem, não sei o que, bb, bb, bb. Gente, vamos ser realistas. Todo o país, sempre, um país está, não é que seja, não necessariamente um, ele está espionando. É natural que um país, os países tentem acompanhar o que está acontecendo. Se você se botar no lugar dos Estados Unidos, é muito natural que ele esteja espionando o Brasil, que ele quisesse saber tudo o que está acontecendo aqui. O Brasil é uma potência mundial. Então, é natural que ele queira estar por dentro, que ele queira saber. Não estou dizendo que ele tem esse direito, mas é natural que ele queira. E assim como os Estados Unidos espionam, outros países espionam os Estados Unidos, é um toma lá da cá. Não é só uma coisa unilateral, os Estados Unidos é o maior espião do planeta. Não é, entendeu? E aí, o que acontece assim? O que chocou não foi o ato, o fato. O que chocou foi a facilidade do fato. Quando a gente pensa que a nossa presidente teve e-mails, ligações, e não só ela, como todos os membros importantes do gabinete, ministros, pessoas-chave, presidentes de empresas gigantescas dentro do nosso país, foram totalmente espionados de uma maneira razoavelmente muito simples, aí sim a gente choca. E o grande problema é que, com o tamanho e o poderio que a NSA e as outras agências conseguiram angariar nos últimos anos, se proteger contra essas espionagens é muito difícil, é muito complicado. Quem aqui já assistiu a outra palestra que eu faço, eu fiz ano passado aqui, se não me engano, não quando é que eu fiz o que eu não fiz, mas eu já fiz ela várias vezes, chama-se Sorria, você está sendo espionado. Quem já viu? Nessa palestra, que chama-se Sorria, você está sendo espionado, eu falo sobre espionagem, não só espionagem de governo, mas espionagem de todos os lados. E no final dessa palestra, antigamente, até por sinal, recentemente, depois que eu entrei nesse projeto, eu mudei os slides, mas no final dessa palestra, eu ponho uma figura de uma oca, de um índio, apontando como uma possível solução para você não ser espionado, porque na prática, se você quiser levar uma vida normal, você vai ser espionado em maior ou menor nível. Acontece que, existe uma diferença entre espionar um cidadão comum, como eu, como vocês, o que eu faço no Facebook, o que eu faço no Twitter, o que eu faço no etc e tal, e espionar a presidente de um país, pessoas que estão em cargos estratégicos e que decidem e dão, e que mantêm o nosso país funcionando, que estão no comando. É bem diferente. Uma coisa não pode ser, a segunda não pode ser permitida, embora a primeira seja muito fácil. Para isso, para tentar resolver esse tipo de coisa, surgiu, há muitos, alguns anos atrás, na verdade, o projeto, ele é anterior às denúncias do Snowden. As denúncias somente deram força para que ele explodisse e mais pessoas acabassem se juntando. Surgiu esse projeto, que ele se chama, User Verifiable Social Telematics. Hoje eu estou como coordenador, gerente das operações na América Latina, e eu vim aqui para apresentar para vocês, vou tentar não me aprofundar, se alguém quiser se aprofundar, a gente entra mais fundo, mas eu vou tentar fazer mais uma explanação para vocês entenderem o que é o projeto, o que ele almeja fazer, como é que a gente vai fazer isso, e como é que alguém, se tiver interesse, possa ajudar. Então, a primeira coisa que eu vou falar é, o que é esse projeto? O que é User Verifiable Social Telematics? Esse projeto, ele almeja criar uma plataforma computacional ultra segura e totalmente confiável e totalmente e extensivamente verificável pelo usuário durante toda a extensão do projeto, desde a manufatura dos equipamentos até o final, até o produto final. Então, assim, ele almeja criar, quando eu digo plataforma computacional, estou falando da plataforma computacional inteira, é uma solução ponto a ponto, vai criar, desde os servidores que vão prover os serviços de comunicação básica até o último nível que seria um dispositivo que o usuário poderá acoplar no seu celular para conseguir ter acesso a essa rede, essa plataforma computacional fechada e segura. E aí você se pergunta assim, tá, mas por quê? Para que todo esse trabalho? Não dá simplesmente para você, você que trabalha com segurança, você não pode simplesmente investir e melhorar a segurança dos servidores que a gente já tem, dos serviços que a gente já tem, e a gente pode investir em criptografia para que a gente possa se livrar da espionagem? Não adianta. Ou você, para você conseguir se livrar efetivamente e ter uma luta mais propensa a ser bem sucedida contra a espionagem, ou você trata o problema desde o início até o fim dentro de um ambiente fechado e extremamente controlado, ou você vai ter vazamento em algum lugar. A gente sabe que as agências do governo, de outros governos de fora, têm acesso a equipamentos de rede, de empresas de telefonia. A gente sabe que essas empresas conseguiram acesso, esse escândalo que todo mundo ficou sabendo a respeito do que elas conseguiram acesso aos dados de usuários e conseguiram que empresas de informática, empresas de tecnologia, empresas do tamanho da Apple, de Facebook, de Microsoft, colaborassem com eles para fornecer informações de usuários. Então, assim, não existe assim, ah, não tem para onde correr. Ou você, a partir do momento que a gente está falando de um negócio sério, como a infraestrutura de um país, como pessoas que têm a comunicação extremamente, que é uma comunicação confidencial e que não pode ser vista, você tem que tratar a estrutura desde o início até o fim. E aí, assim, o que acontece assim? O objetivo desse projeto é criar servidores seguros em que todo o processo, desde a manufatura dos hardwares até passando pelo software, passando pela implementação, em 100% do processo, ele conte com processos de supervisão, em que você consiga saber o que está sendo feito, o que está sendo instalado, o que está sendo, que tipo de software que tem dentro de cada parte dele, e que seja verificável por usuário, ou mesmo auditável, por qualquer pessoa que tenha interesse em auditar todo o processo, desde a manufatura de hardware até o final. Por quê? Porque a gente também sabe, de antemão, porque houveram denúncias, de que essas mesmas empresas, elas conseguem corromper equipamentos comerciais. Então, você pega equipamentos comerciais, a empresa A vai lá e compra um servidor da Dell. Eu não sei quantas pessoas têm ciência disso, essa foi uma denúncia, foi feita também, inclusive pelo Snowden, e que uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa A compra um servidor da Dell e aí ele fica esperando para receber. A NSA consegue interceptar esse servidor, ou não necessariamente um servidor, pode ser um servidor, equipamento de rede, qualquer coisa. Eles conseguem interceptar esse servidor no meio do caminho, eles abrem ele, modificam o hardware, modificam o firmware, inserem código malicioso para que eles possam espionar aquela empresa, determinada empresa que eles têm interesse. Dentro do servidor, fecham, eles têm a mesma fita que o fabricante tem, então a pessoa chega do outro lado, ela nem sabe que aquilo foi interceptado e mandam de novo para o cara. Ou seja, lembra antigamente, eu não sei quantos de vocês, quando chegaram a viver essa realidade, quando você ia no Paraguai, hoje em dia já é bem diferente, o Paraguai já se profissionalizou, mas houve uma época em que você ia no Paraguai que você ia comprar um videocassete, você tinha que chegar e fazer assim, eu quero comprar esse videocassete. Aí o cara mostrava, tinha que testar, você testava na tua frente, você tinha que pegar aqueles, não podia nem virar para o lado, se ele abaixasse para debaixo do balcão e voltasse, ele já voltava com o outro que tinha tijolo dentro. Eu não sei quantos de vocês viveram essa realidade, só para o pessoal mais velho, mas o fato é o seguinte, é mais ou menos assim, você hoje em dia, até mesmo, uma das pessoas que participam do projeto, que recentemente entrou no projeto, é o Bruce Schneier, e ele mesmo já alertava, isso já alerta há alguns anos, que a gente tem que partir do pressuposto que você não pode confiar em nenhum hardware que tem disponível no mercado. A gente tem também conhecimento que quase a totalidade dos equipamentos de wireless e rede sem fio que a gente tem disponível no mercado hoje estão contaminados por programas que são programas espiões. E aí, quando você começa a ver e pensar em programas que estão em firmware, não necessariamente só em sistema operacional, que é uma camada mais acima, o jogo começa a mudar de figura. Porque daí, o que acontece é assim, vamos pegar o caso dos roteadores domésticos. Então, eu falei sobre esse negócio dos roteadores domésticos no Security Cash, que é um outro programa que a gente faz sobre segurança. Esse é um projeto aqui, nosso, brasileiro. Eu falei algumas semanas atrás. E aí, assim, quando a gente pega o caso dos roteadores domésticos, você fica de cabelo em pé. Porque acontece o seguinte, de uma hora para a outra surgiu a denúncia lá que não sei quantos mil, não sei quantas marcas diferentes, modelos diferentes de roteadores estavam todos infectados. E aí você pergunta, mas como, Alberto? Não faz sentido. Porque são empresas diferentes, são muitas entidades diferentes para terem sido corrompidas ao mesmo tempo. Como é que eles conseguiram inserir esses programas em tantos modelos ao mesmo tempo? Simples, meus amigos. Simples não, simples. eles conseguiram inserir em tantos equipamentos, porque os equipamentos, boa parte desses equipamentos, compartilham partes de código de firmware. Então, você pega um roteador A, B, C e D, e todos eles usam uma determinada parte de código. E aí, eles não corromperam um por um, eles só corromperam essa parte de código que todos eles usam. E aí, como todos eles usam, eles corromperam milhares de roteadores ao mesmo tempo. Entendeu? E aí, o que me chocou, principalmente nesses problemas que a gente tem ainda, teve e ainda tem com os roteadores domésticos, além da questão dessa sacada de você comprometer o firmware, porque é mais fácil e o usuário não está vendo, foi que teve empresas que pegaram e depois que saiu o escândalo que teve, que tinha uma backdoor e não sei o que, eles lançaram uma correção fechando aquela backdoor, mas secretamente abrindo outra. Aí, você passa assim e fala, porra, cara, como é que você vai confiar numa gente dessa, entendeu? Como é que você vai confiar num troço desse? E aí, eu consigo, e eu vou transportar a pergunta para cá, para esse projeto. Você pergunta, tá, beleza, Alberto, que lindo. Mas se você está me citando todos esses problemas, como é que eu vou confiar nesse projeto? Aí está. Justamente, esse projeto surgiu tentando resolver esses enigmas que a gente tem e esses novos paradigmas que a gente tem na segurança hoje. E um dos preceitos básicos dele é que todo projeto, ele é altamente, e quando eu digo altamente, ele é extensivamente verificado em cada passo do processo e por mais de uma pessoa. Existem, vocês podem ver mais, quem tiver mais interesse, depois no final eu pus o link, peraí, não sei se eu tenho link, mas eu passo o link. Vocês podem ver no site, tem mais detalhadamente como é que funciona alguns dos processos, como é que está o projeto, etc. existem partes do processo e partes desse projeto em que a verificação é feita por 20 pessoas. E dessas 20 pessoas, 5 são selecionadas aleatoriamente de um grupo de usuários, 5 são de pessoas técnicas que são apontadas pelo projeto, 5 são não sei de onde, de lugares diferentes, de maneiras diferentes, com competências diferentes, para que não sobre dúvida em nenhuma parte. assim, não, peraí, aqui, nesse ponto, isso pode ter sido alterado. Então, assim, a partir do momento que você cria uma plataforma computacional e que essa plataforma, ela conta com processadores seguros, com todo o processo de manufatura verificado, porque o problema é assim, vai você hoje, lá na Dell, dizer, olha, eu quero acompanhar, eu quero ver o que vocês estão instalando de firmware nesse servidor que eu estou recebendo. Eles não vão deixar, você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque eles vão alegar segredos comerciais, eles vão alegar patentes, eles vão alegar uma porrada de coisa. Eu não preciso nem mencionar que para que a gente faça todo esse processo de verificação e o processo seja todo transparente dessa maneira, esse processo, ele usa extensivamente e praticamente exclusivamente software ou tecnologias e principalmente a ideia do movimento open source. É tudo código aberto. Ou é software livre ou é open source. Um dos dois necessariamente é. Não tem absolutamente nada fechado no projeto. Bom, por quê? Só vou pegar mais alguns exemplos bem específicos de por que a gente tem a necessidade de fazer isso hoje. Primeiro, quando a gente pensa que um cara, um Snowden, não era nenhum como diz líder, nenhum um cara tipo assim de comando, um cara de respeito, um cara de alta categoria no nível hierárquico da NSA. O Snowden era um contratado de nível médio ali da NSA. Entendeu? Um cara de uma empresa de segurança que foi contratado pelo NSA para desenvolver um determinado serviço. E ele teve acesso a essa gama gigantesca, imensa de informações todas ao dispor dele. Entendeu? E se você for falar, se você for pensar, a gente tem que bater palmas, mas muitas palmas para esse cara. Porque o cara que ele pegou, ele viu aquilo, ele se revoltou com aquilo e vamos combinar. O cara tem, desculpa o palavrão para as meninas mais sensíveis, mas o cara tem culhões. O cara tem culhões. O cara para pegar e comprar uma briga desse tamanho com uma organização, não só como a NSA, mas com todos os países e governos e entidades que ele comprou. Comprar uma briga desse tamanho, o cara tem culhões, mas culhões com C maiúsculo. A gente também sabe que a CIA conseguiu espionar os membros do Comitê de Inteligência do Senado. Os Norden disseram sob juramento que ele conseguia remotamente espionar qualquer pessoa e qualquer membro do Comitê no Parlamento da União Europeia. Além disso, a gente sabe que vários grupos diferentes de hackers e de empresas de segurança porque existe um gap que foi preenchido pelas empresas de segurança hoje em dia nessa área de insegurança, no caso. É um gap tipo assim, assim como a gente vê nos filmes aqueles caras que são os mercenários que são contratados para fazer o serviço sujo que o governo não pode ser pego fazendo, esse gap está sendo preenchido por várias empresas de segurança. Existem várias empresas de segurança atuando nesse mercado hoje em dia. Por sinal, até, não sei quem me tem, quem me acompanha, quem me adicionou, quem me tem no Facebook, mas eu até publiquei ontem, ou antes de ontem, a respeito de um assunto que o feitiço virou quanto feiticeiro e eu achei muito interessante quando aconteceu, quando eu li ontem, até por isso que eu publiquei. em que uma empresa de segurança que tinha e que fazia serviços de espionagem para diversos governos ao redor do mundo foi invadida por um grupo rival, por um grupo de hackers e as informações que ela tinha foram roubadas e publicadas na internet de maneira livre. E o que chegou, além de ter sido interessante pelo feitiço ter sido virado quanto feiticeiro, ou seja, os caras que se espionavam foram espionados, mas o mais impressionante foi a quantidade de informações e principalmente nos documentos que foram roubados, a facilidade com que eles conseguem comprometer um determinado roxo ou uma determinada pessoa que eles queiram espionar. Além disso tudo, a gente sabe que a NSA conseguiu conduzir e conseguiu espionar a nossa presidente aqui, não só a presidente como vários membros da Casa do Governo, além de presidente da Petrobras, presidente da Vale do Rio 12, pessoal membro do comitê gestor e etc. Então, quando você pega toda essa nova realidade, esses novos desafios que a gente tem, é onde a gente acha a justificativa, é onde a gente tem a necessidade de dar uma resposta, entendeu? De criar uma tecnologia e trabalhar, principalmente investir pesado em cima de uma tecnologia que a gente possa dizer não, não, não vai ser tão simples aqui, vocês não vão ficar espionando do jeito que vocês bem quiserem. Então, assim, esse projeto, ele inicialmente, obviamente, ele visa para governos, para empresas grandes que têm a necessidade de segurança, entendeu? Para militares, até mesmo boa parte dos processos e boa parte da maneira como é feita, como são feitas e como são criadas as coisas no projeto, até vou falar um pouco mais disso mais para frente, são feitas com bases em procedimentos e maneiras como os próprios militares fazem, entendeu? Esse projeto, ele é 100% visando, obviamente, ele é 100% visando segurança, tá? Para isso, parte da princípio, assim, primeiro, ele assume que não se pode confiar em absolutamente nenhum tipo de componente crítico, nem de hardware, nem de software. Ou seja, não adianta, ah, vamos pegar, vamos fazer uma plataforma computacional, então vamos lá, vamos comprar um processador da Intel, vamos comprar ali a placa da Intel, não sei o que, não. Como é que eu vou confiar na Intel? A Intel vai deixar a gente ir lá, analisar como é que eles fazem as placas, eles vão deixar a gente analisar se eles não inserem o que tipo de software que eles inserem, se é que eu posso dar uma olhada no código fonte, nos dezenas de firmware que tem dentro da placa da Intel para cuidar de cada coisa diferente, a Intel vai deixar a gente analisar a arquitetura do processador deles para ver se é um processador que ele pode ser comprometido ou não, não vai. Então, a gente não pode confiar, então se não pode confiar a gente vai ter que trabalhar com outras coisas, ou a gente vai ter que fazer o seguinte, os componentes que forem críticos nós vamos ter que criar esses componentes em ambientes em que a gente possa controlar e principalmente a gente possa verificar o que está sendo feito e os componentes que forem menos críticos que a gente tiver, que não tiver como ter algum problema, daí sim, aí esses a gente pode comprar de algum fornecedor qualquer. Outra coisa que o projeto faz é assim, ele se esforça e ele garante que seja completamente publicamente verificável em qualquer ponto dos componentes críticos e dos processos em todo ciclo de vida. Foi o que eu venho falando desde o início. Desde a manufatura até o final, até o produto final depois do software feito, todo o processo é profundamente verificado, reverificado, checado, checado de novo, exposto a aqui está sendo feito isso, você não precisa acreditar na palavra de ninguém. Cada vez que você, à medida que foram sendo produzidos novas unidades, novos servidores, novos civic pods, que eu vou falar mais para frente o que é, que é a ponta do usuário, todo o processo é verificado o tempo todo pelas pessoas participantes do projeto. Então, se a partir do momento que o projeto ele é criado, ele é criado assim, ah, vamos fazer, vamos atender o caso A. Então, beleza, vamos pegar o caso da empresa A. Quantos usuários vão ter? Ah, vão ser 50 usuários, beleza. Então, para fazer 50 usuários, a gente vai precisar de tantos servidores, assim, 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 assado. E aí é feito numa porrada só todo o processo para atender aquele caso A. E assim vai, tá? Ele não depende, ele não fica dependente da confiança, uma possível confiança que existe hoje em dia, num grupo de componentes ou processos, tipo, por exemplo, ah, não, vamos confiar, por exemplo, vamos confiar na Intel. A Intel tem pessoas competentes para gerenciar isso, ela tem, ela garante que a computação dela, quem aqui já ouviu falar em Trusted Computing? ali, Trusted Computing. Então, a Intel garante que esses equipamentos aqui foram verificados e verificados de novo e eles foram feitos de maneira segura. Eu não confio, eu não confio na Intel, eu não confio, eu não confio em ninguém, se a minha sombra se mexer um pouco diferente de mim, eu já vou olhar para ela desconfiado. o projeto também não. Então, o que acontece é o seguinte, não se confia, até porque a confiança não pode ser dada, ela tem que ser conquistada. Então, qualquer, todo o processo, 100% do processo pode ser verificado por qualquer pessoa que tenha a ideia de verificar ou ele é verificado por pessoas diferentes e selecionadas para fazer essa verificação. Os componentes básicos do projeto estão aí. O primeiro deles é o CivicPod, que é uma espécie de uma tela de 2,5, se eu não me engano, 2,5 polegadas, em que tem um desenho dela no próximo slide de se resolver. E você pode acoplar esse componente atrás de um celular qualquer. Aí você pensa, inicialmente, muitas pessoas pensam assim, ah, mas espera aí, você vai acoplar, então significa que eu vou usar esse componente, eu vou acoplar no meu celular e vou acessar o meu celular e no meu celular eu vou acessar através dele eu vou acessar essa rede segura, dessa plataforma segura? Não, na verdade é o contrário. Esse componente vai usar o teu celular como um, literalmente, isso está na descrição do projeto, ele vai usar o seu celular como um roteador hostil, porque ele não sabe o que tem no seu celular, simplesmente para ou você ter acesso a essa rede de comunicação e a esses recursos que estão disponíveis dentro dessa plataforma computacional, através desse, do teu celular, ele vai usar o teu celular só para acessar a internet. Ah, desnecessário dizer que absolutamente 100% de toda a comunicação do projeto é feita baseado em criptografia e principalmente criptografia descentralizada, a gente tem gente do projeto Tor participando dentro do projeto, então todo o projeto, a criptografia, ela é usada de fio a pavio. Então a gente tem o CivicPod e o CivicFone que pode ser um telefone que no futuro pode ser a vinha fabricado, mas inicialmente pode ser qualquer celular comercial. Além disso, tem o CivicFab. O que é a CivicFab? A CivicFab, na verdade, ela representa duas coisas, ela realmente indica, existe dentro da descrição do projeto, está previsto que é necessário que exista uma fábrica, tem um desenho mais para frente também que vocês vão conseguir ver, é necessário que exista uma fábrica onde os componentes mais críticos sejam produzidos. E aí o que acontece é o seguinte, o que é CivicFab? É qualquer fábrica que tenha capacidade de produzir componentes eletrônicos dos necessários para a realização desse projeto, ou seja, para produzir os componentes eletrônicos do processador, para produzir os componentes para fazer os servidores, o CivicPod, etc. É qualquer fábrica que esteja disposta a cumprir com os pré-requisitos e com as regras estabelecidas do projeto. Ou seja, na verdade, não sei se você, agora há pouco eu falei, talvez vocês não vão lembrar, mas, ah, porque esse projeto ele visa, inicialmente ele visa governos, ele visa militares, etc. Sim, inicialmente. Porque a ideia é que a partir do momento que for feita a instalação em vários governos, militares, empresas grandes, etc. e tal, o processo totalmente é aberto. E a ideia é que no futuro, com o tempo, empresas, que estão ali, que seriam os CivicProviders, se interessem em fornecer esses serviços e se dispõem a cumprir as mesmas regras. Então, na verdade, assim, em alguns anos, a ideia é que essa ideia do User Verifiable Social Telemark, se transforme numa norma internacional de padrões de segurança estabelecidos para que você produza componentes seguros e produza um ambiente computacional. Mas para que qualquer pessoa possa fazer. Não vai ser um negócio, não precisa ser um negócio fechado, não vai ser, ah, nós vamos fazer um negócio fechado com tecnologia secreta, não. Quanto mais aberto, melhor. Porque quanto mais gente souber, mais gente vai apontar os erros, mais a gente vai poder corrigir os problemas na hora que o produto final estiver pronto, acabou. Está feito. Então, assim, essa Civic Fab é qualquer fábrica que esteja disposta a cumprir com os pré-requisitos de manufatura e de verificabilidade do processo de manufatura. Pode falar. Ele perguntou se existe alguma fábrica que quem está interessado possa acompanhar o processo. Na verdade, você pegou bem essa ideia. Eu vou mostrar mais para frente, eu vou fazer o seguinte, deixa eu deixar para te responder quando eu estiver mostrando o slide que tem o desenho. Mais fácil. além da Civic Fab, a gente tem a figura do Civic Dongle barra box, que é um token que você vai conseguir colocar na sua televisão e ele vai ser uma interface, vai transformar a tua televisão num monitor, numa interface para você usar o teu Civic Pod. tem o Civic Lab que é um local aberto também onde você consegue que ele tem uma série de pré-requisitos que ele tem que ficar numa rua movimentada à frente dele tem que ser de vidro totalmente aberto para que se veja perfeitamente o que está sendo lá dentro. Sabe aquele esquema de restaurante chique que a cozinha é um baita de um paredão de vidro assim para que você saiba que os caras não estão costando eu ia falar um palavrão eu ia falar um palavrão não vou é que eu vejo eu estou acostumado a falar com o homem eu vejo as meninas tem que me conter então assim para que você veja o que os caras estão fazendo na cozinha que não tem rata etc e tal a ideia é que é exatamente a mesma entendeu? é um ambiente aberto que você possa visualizar parar lá na frente lá na rua qualquer pessoa possa parar e lá ver o que os caras estão fazendo e nesse Civic Lab é onde é montado os equipamentos então por exemplo a gente tem lá um servidor seguro que a gente vai fazer para fazer parte da plataforma beleza os vão chegar e todos os componentes vão chegar individualmente ah esse aqui foi montado foi feito na fábrica tal que cumpriu com os requisitos do processo esse aqui cumpriu também esse aqui foi verificado o transporte foi verificado beleza quando chegar na hora de fazer o assembly a montagem do equipamento ele é feito nesse Civic Lab que você consegue verificar e ter acesso são selecionadas pessoas para que entrem lá dentro e verifiquem o que está sendo feito verifiquem todo o processo de montagem desses equipamentos dentro do Civic Lab existe uma coisa muito importante talvez seja o coração do projeto desse projeto do VST que é o Civic Room o que é Civic Room? Civic Room é onde ficam os servidores a primeira coisa é assim o acesso remoto é totalmente desabilitado não existe acesso remoto dentro desses servidores dessa plataforma segura ou seja ah eu quero eu sou da empresa X eu quero fazer a manutenção no servidor B eu quero eu preciso instalar um SSH não não existe acesso remoto nenhum nenhum acesso remoto dentro desses servidores todo o acesso tem que ser físico e aí dentro aí a gente está subindo mais para cima depois que já é feita a implementação e já está rodando as coisas cada coisa que é instalada e cada vez que é feito cada informação é tratada de maneira meticulosa dentro do projeto então por exemplo é impossível com as regras estabelecidas que um administrador por exemplo ah eu tenho a empresa A que é que tem que criou a plataforma computacional lá é impossível que um administrador sozinho consiga simplesmente ele entrar na sala e acessar por exemplo a caixa de e-mail de um usuário tal ele não consegue fazer isso isso é negado ele não consegue fazer isso por design o projeto foi feito e os softwares estão sendo vão ser feitos levando isso em conta para que não seja possível para que quando o cara quiser acessar mais de uma pessoa tem que acessar e aí dependendo do que que é se for para coisas para atividades normais é um determinado número de pessoas que precisa ter se for para outro tipo para cada coisa é um acesso diferente e quando vamos dizer assim o problema é o seguinte existem situações em que a gente precisa mesmo ter acesso aos usuários então por exemplo a gente tem lá uma ordem judicial para entregar todos os dados presentes na conta de e-mail do usuário X beleza ele pode ser feito só que para fazer essa abertura existe um processo em que precisa-se ter um número X de pessoas presentes fisicamente no local para que a porta sequer abra para que eles possam entrar e fazer essa retirada desse material então vai ter que ter X pessoas para abrir a porta daí as pessoas vão entrar vão instalar tipo algo como a gente tem por exemplo alguém já foi jurado aqui alguma vez algo como um dever de jurado você é intimado para você ir lá para você comparecer no tribunal para que você possa ser testemunha para alguma coisa ou como a gente tem aqui talvez seja mais comum como você ser intimado para ser mesário coisa e tal a única diferença é que esse projeto ele prevê o pagamento para essas pessoas então por exemplo quando precisa abrir os dados de usuário ele automaticamente ele convoca dois técnicos ele convoca duas pessoas do membro de fugiu o nome agora as pessoas que verificam se o que o cara está fazendo está certo e ele já dispara automaticamente se eu não me engano dez convites eu não lembro agora dos números certinhos mas tem no site vocês podem ver dez convites para que usuários randômicos selecionados da plataforma sejam convidados ó você está convidado para vir aqui para verificar o processo e cada pessoa quando o usuário comparece ele recebe uma gratificação em dinheiro pelo comparecimento dele os cinco primeiros que chegarem fecha e aí começa a dar início ao processo de liberação dos dados aí vocês perguntam assim nossa mas por que tudo isso? simples gente para evitar maracutaia para evitar espionagem para evitar que alguém consiga mexer os pauzinhos entendeu? nossa já eu nem comecei vou ter que soltar o turbo aqui agora para evitar que alguém consiga mexer os pauzinhos e consiga subverter o sistema então ele foi esse projeto ele foi desde o grau zero desde a primeira escadinha ele foi criado pensando nesse tipo de coisa pensando em combater agências poderosíssimas pensando em combater corrupção pensando em combater o lado ruim do ser humano usar a tecnologia para impedir que esse tipo de coisa aconteça então você amarra de uma determinada forma que o cara não tem como corromper 100% você não consegue é como diz o Bob Marley você pode mentir para muita gente durante muito tempo mas você não vai conseguir enganar e mentir para todo mundo durante todo o tempo então assim o cara não vai conseguir corromper todo mundo aí assim depois a gente tem o civic provider que como eu falei para vocês é o provedor que possa se interessar em fornecer esse serviço e o civic authority é a figura de quem faz a autenticação das chaves criptográficas a autenticação da parte de criptografia nessa história gente eu vou dar uma corrida porque ela me levantou a plaquinha dos 10 minutos ali eu acho que no meu mono slide de 25 tá aí assim o que os paradigmas que a gente tem aqui assim um processo totalmente aberto e tecnologia totalmente aberto não existe espaço para tecnologia para software proprietário para tecnologia fechada tudo tem que ser aberto poucas features ou seja não vai ser o software de e-mail que faz café para você mas ele faz ele serve para você enviar e receber mensagens então assim essa plataforma ele vai funcionar vai oferecer serviços com poucas features enviar receber mensagens fazer receber ligações entendeu não tem não tem necessidade para aquelas 256 funções que vocês tem no celular de vocês mas para comunicações que precisam ser tratadas com segurança ele vai atender o requisito para que ele foi criado tá então poucas features tá e principalmente poucas linhas de código o que vai demandar um imenso esforço em termos de programação vai ter pessoas e programadores muito capazes porque existe uma necessidade de reduzir ao mínimo possível a linha de código porque se a gente tiver um programa dentro dessa plataforma e que ele tenha milhões de linhas de código para você ficar fazendo a verificação e a reverificação desse processo o tempo inteiro ele se torna impraticável então não dá tá e aí a gente tem também principalmente processos processos organizacionais que possibilitem e na verdade impossibilitem que seja feita a maracutaia eu não confio nas pessoas mas eu confio 100% nos processos um processo bem escrito um processo que já tenha sido testado retestado ele é a prova de falha se você seguir o script ele não tem como você subverter ele óbvio existe um período de teste um período de maturação mas essa é outra questão nesse projeto os softwares utilizados e os softwares que estão sendo adotados são somente softwares que já foram provados testados retestados de novo na área de segurança para que a gente não tenha que reinventar a roda o que vai ser reescrito são só algumas partes para fechar para fazer essa costura nesse processo inteiro aí aqui a gente tem a figura que eu falei para vocês do Civic Lab da Civic Room da fábrica então assim por exemplo a gente tem ali a rua é um local aberto com vidros para que você possa ver o que as pessoas estão fazendo e estão verificando e montando lá dentro a Civic Room fica lá dentro ela abre naquelas condições que eu falei para vocês tem que ter uma pessoa sozinha não consegue abrir não consegue visualizar os dados ou seja não tem por exemplo a NSA vai chegar e vai dar 200 mil reais para um dos administradores entrar lá e roubar informações não tem como porque o cara não consegue nem acessar sozinho e não consegue nem entrar aí a gente tem ali as fábricas que fabricam as partes mais críticas as plantas as plantas normais que fabricam os outros componentes passa ou tem ali a parte do usuário os provedores e a parte de autoridade de authority que faz a certificação de todo esse processo tá meu Deus tá errado teu relógio não pode ser isso é impossível esse ali é o Civic Pod esse é o Civic Pod e o Civic Fone tá então o Civic Pod tá ali atracado num telefone comercial ele tem duas câmeras para fazer pra é pra identificação biométrica tá ele conta também não tem ali mas ele tem um bluetooth separado pra que você possa falar com ele você fala ou pelo seu telefone ou através do Civic Pod numa rede criptografada de comunicação a case por sinal tem uma opção ali pra você conseguir tapar o microfone do teu celular pra você poder porque assim uma agência pode usar o teu celular o microfone do teu celular pra espionar a tua ligação do lado de cá então existe ter previsto no projeto pra tapar o microfone do teu celular ou você enfiar ele dentro de uma caixa pra você poder falar dentro dessa rede de comunicação segura tá e aí as pessoas quem o líder do projeto é um italiano chamado Rufo Gresh tá ele é um ativista de longos anos e que na verdade ele é o cara que teve a ideia e começou a angariar todas as pessoas pra participar dentro dos parceiros principais a gente tem a Cryptos que é uma empresa brasileira que fabrica os processadores seguros aqui no Brasil tá tem essa L Foundry que é uma fábrica que se interessou em fazer a montagem dos componentes críticos e está disposta a cumprir com os pré-requisitos pra fazer isso de uma maneira totalmente transparente e verificável a gente tem o pessoal do GSMK Cryptofone que está faz mais uma década disponível jornalistas como o próprio Greenwald e a Laura Poitras usam esse criptofone hoje em dia pra se comunicar o pessoal da KU Living que é lá na Bélgica é um grupo de pesquisas de segurança da computação aí a gente tem também o Kern Concept que é na Alemanha que são desenvolvedores de tecnologias free e open de microcarnel a gente tem a gente tem esse INERENES que é uma instituição é um laboratório de pesquisa também dedicado à ciência da computação na França a gente tem esse eu não sei como é que pronuncia isso ali é TL Secure Electronic Voting que é um grupo que faz as máquinas de votação lá da Espanha tem o EGOT University talvez você já tenha ouvido falar eles são muito proeminentes na parte de pesquisa de desenvolvimento na parte de segurança por sinal por exemplo o Privacy OS é desenvolvido por essa universidade todas essas pessoas já estão participando já estão participando da montagem estão dentro montaram esse projeto que a gente já tem até agora tem aqui a associação Software Livre que todo mundo conhece dispensa dispensa apresentações a gente tem também o Centro de Cyber Inteligência Informação e Segurança da Sapienza University na Itália tem mais uma fábrica ali que é a American Mini Foundry que tem níveis eles tem níveis imprescindentes nessa fábrica eles estão muito à frente na parte de design de hardware do estado da arte mesmo e de processos otimizados de fabricação tem a Fundazione Hugo Bordone na Itália que é o braço de pesquisa e desenvolvimento do Ministério da Economia e do Desenvolvimento da Itália é um órgão regulatório que também está fazendo parte do projeto aqui no Brasil a gente tem a LSI Tech que é o certificador da infraestrutura PKI aqui no Brasil a gente tem o pessoal da USP também trabalhando a parte do braço deles de pesquisa e desenvolvimento da parte de segurança tem o pessoal da Onion Mail Foundation que eles criaram um sistema de e-mail descentralizado baseado na rede Tor atualmente eu estou negociando parcerias com o Senai com o Sebrae eu quero ver se eu consigo fechar ainda não fiz agora a parceria com a Electronic Frontier Foundation essa está bem caminhando só que o pessoal da Electronic Frontier Foundation quer ir mais além do que a gente quer a gente criou todo um processo para que eles não consigam subverter quando tiver que entregar os dados do usuário a Electronic Frontier Foundation adorou tudo até agora eles só não entraram porque eles não querem entregar o dado do usuário só que o problema é que por enquanto constitucionalmente e legalmente às vezes você é obrigado a entregar e aí está negociando estou negociando com o CellTab com o Linux International e com o Serpro o comitê científico é composto por uns nomezinhos assim eu vou passar bem rapidinho mas vocês podem ver que são cara humilde só me dá vou dar uma esticada nas perguntas eu não vou responder perguntas gente vou ter medo de falar quem quiser falar me perguntar me pergunta lá fora a gente tem ali o Bart Premil que é um dos um dos criptologistas mais renomados do mundo ele é presidente da Associação Internacional de Pesquisa em Criptologia tem o Paulo Diorgini também é um especialista renomado na parte de socioeconômica de deixa aí tem o Kai Hanenberg vou me perder aqui se eu vou ficar me remendando estou ferrado tem o Kai Hanenberg tem o Hovangolic que esse talvez é um dos nomes mais conhecidos que vocês talvez já tenham ouvido falar que é um dos maiores expertos em criptografia mundialmente conhecido tá a gente tem o Roberto Galo que é o chefe cientista e o CEO da criptos daquela fábrica que eu falei aqui no Brasil que faz os processadores seguros tem esse Mika Loud que fez olha o tamanho do currículo do cara cara não vou nem ficar lendo porque senão não vai ter chance nem de fazer mais nada tá aí tem esse o Kaspar Bolden e o Rufo Gereche tá aí além disso eu vou pular aqui mas também tem além daquilo ali é só o comitê científico aí agora a gente tem o comitê técnico tá e vai mais além então tem muita gente envolvida no negócio e muita gente de respeito gente que parou olhou e falou meu caramba achei onde é que eu achei onde é que é o caminho tá então assim tem ali no comitê técnico a gente tem o Stefanos Jacchiiroli o Pierludi Paganini o Giovanni Franza se eu não me engano esse cara que é brasileiro ele é daqui ele foi morar na Itália agora e o George Grieve tá bom que é o céu da Collab Systems especialista em meio seguro bom gente eu vou ter que encerrar só pra quem quiser ajudar se você tiver um conhecimento destacado na área de segurança na área de criptologia na área de eu não sou um programador eu sou um programador muito foda por favor entre em contato tá eu vou disponibilizar esses slides na internet também pra quem quiser dar uma olhada tá aqui no nosso roadmap eu vou pulsar direto mas o projeto ele está em fase de obtenção de recursos então a gente está se aplicando a diversos fundos disponibilizados na Europa no Brasil e outros lugares de pesquisa e desenvolvimento agora a gente em abril a gente se aplicou aplicou pra um fundo de 4 milhões de euros se eu não me engano pra fazer a parte inicial de pesquisa e desenvolvimento tá não vai ter tempo a pergunta na verdade assim eu vou responder as perguntas só que eu vou responder lá fora senão ela vai me tocar daqui tá eu agradeço o tempo de vocês aqui os meus contatos meu nome e-mail facebook linkedin obrigado pela presença pra mim parabéns